Olá, boa tarde para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias. Você sempre sabe que quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia. E sabe onde nós estamos agora? Na farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Estamos aqui para mostrar para você que está acompanhando essa live a farmácia Prata 1 que faz parte da rede big e forte de farmácias. Mostrar essa estrutura maravilhosa, o atendimento. É uma farmácia completa, completa, completa. Onde você encontra aqui, você que é papai, você que é mamãe. Que maravilha, lenço umedecido, lenço umedecido Little Baby. Por apenas R$ 9,99 e vem 100 unidades de toalhinhas umedecidas Little Baby. Por apenas R$ 9,99, uma maravilha. Continuando aqui com o espaço Baby, tem fralda também, diversos tamanhos, diversas marcas, né? As crianças muitas vezes rejeitam uma marca ou outra da alergia. Então por isso é importante você experimentar, né? Tem a Turma da Mônica, tem a Pampers, tem a Pompom, tem a Huggies. Sempre, sempre com preços imperdíveis para você aqui na farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Que fica na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Aqui também no Espaço Baby, tem chupeta, tem mamadeira, tem, tem sim, tem pentinho. Tem o kit de introdução alimentar para os bebês aqui, ó, também. Várias cores, vários modelos para você mamãe, para você papai escolher. Olha só. Aqui, ó, tá com o Pernilongo na sua casa. Ah, tem o repelente aqui também, é. Aqui, farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Tem cosméticos, tem os kits aqui, primeiro socorros. Lembrando que é muito importante você passar, né, com o médico antes. Você tá com dor de cabeça, tá com sintomas aí, tá se sentindo mal. É importante você passar pelo médico, tá bom? É, e aí você vem aqui porque farmácia Prata 1 tá no mercado desde 1982. Eu costumo dizer que a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. E vamos bater um papo agora com o Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, região de Santa Bárbara, tudo bem? Bom. Maravilha, Ricardo. O Ricardo vai mostrar pra gente. Tem promoção em produtos aqui na farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, né, Ricardo? Tem sim, Marcos. Tudo jóia. Maravilha. Tem o que você tem pra mostrar pra gente? Paracetamol? Paracetamol com 20 comprimidos, 6,99, na oferta. Paracetamol com 20 cápsulas, 20 comprimidos, né? 20 comprimidos, Marcos. Apenas 6,99. O que tem mais aqui, Ricardo? O que eu tenho aqui, Marcos? Vamos lá. Tem o simeticona gotas também. Simeticona gotas. 15 ml, 8,99. Simeticona gotas, 15 ml por apenas, 8,99. Simeticona é pra aquela pessoa que tá com sintoma de estufamento, né? Isso. Tá com gases, né? Desconforto, né? Pra criança, adulto. Então, pra uso pediátrico e adulto também. Isso mesmo, Marcos. Maravilha. Tá barato demais. Preços imperdíveis aqui em farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Tem também o que mais aqui? Tem lá de pirona gotas. De pirona gotas. Também na oferta também, Marcos. De pirona gotas por apenas 4,99 aqui em farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias que fica no Jardim Pérola, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E pra imunidade, tem? Ah, tem sim. Tem imunidade pra aumentar a imunidade. Nunca se falou tanto em saúde, né, Ricardo? Como nos dias atuais. Isso mesmo. Vamos lá. Então, tem a vitamina C com 10 comprimidos efervescente. Tá 15,99. 15,99 no Aceviton é pra você. A vitamina C. É um suplemento alimentar de vitamina C pra você e é super gostoso, viu? Você pode aí dar pra todo mundo da sua casa, da sua família, porque é muito gostoso e você aumenta a sua imunidade por apenas 15,99. Tem mais, Ricardo? E tem mais aqui, Marcos. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Pra dor de cabeça também. Pra dor de cabeça. Temos a dor algina. Dor algina por apenas 12,99. Aqui na farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. O Ricardo, é importante falar também que aqui, pra pessoa que tá acompanhando essa live, aqui nós contamos também com o programa Farmácia Popular, né? O medicamento saindo de forma gratuita, é isso? Isso mesmo, você que tiver com a sua receita, produtos que é pra pressão, diabetes, também pra asma, aqui é de graça. Legal, então aqui você conta com o programa Farmácia Popular, seu medicamento saindo de forma gratuita ou com descontos de até 90%. O pessoal atendendo aqui, o Elton trabalhando. Aqui nesse setor aqui, é o setor de longevidade? Isso, vitaminas. Vitaminas, pra você que quer viver mais e melhor. Vitaminas, vitamina A, Z. Pra mulheres também, né? Vitaminas pra as mulheres. Vitaminas pra homens. E de A a Z e 50 a mais. Legal, muito bom, muito bom. Pra você aumentar a sua longevidade, viver mais e melhor. Logo aqui do lado, tem o espaço Beauty. O espaço Beleza. Perfumaria. Tem aqui batons pras mulheres. Né? Que maravilha! É uma farmácia completa. E aqui você conta também com entrega. Eles entregam pra você na sua casa ou no seu trabalho com taxa mínima. É, você vai ligar pra, ou mandar mensagem no WhatsApp, pra que eles possam entregar pra você aí, ó. O WhatsApp é 99847-0549. Repetindo, 99847-0549. Você pode ligar no 3457-9430. É o telefone de farmácia Prata 1. Rede Big Forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode ligar, pedir o seu medicamento. Eles entregam pra você na sua casa, no seu trabalho, com taxa mínima. Tem farmácia de manipulação também. Olha só o telefone, o WhatsApp. É 971-664588. Repetindo, 971-664588. É a farmácia Prata 1. Rede Big Forte de farmácias. Que fica na Avenida da Indústria, número 650. Olha só. Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Ligue já pra farmácia Prata 1. Ou vem até a farmácia Prata 1. Rede Big Forte de farmácias. Rede Big Forte de farmácias.